A norte-americana Fiona Scott Morton desistiu do lugar de economista-chefe da concorrência na União Europeia. A renúncia foi apresentada por carta à Comissária Europeia para a Concorrência e revelada numa publicação de Margaret Westager nas redes sociais em que lamenta a desistência. Scott Morton tinha sido escolhida para liderar a Direção-Geral da Concorrência, controlar eventuais comportamentos anticoncorrenciais e aconselhar a Comissão Europeia a agir perante casos concretos de violação das regras. O facto de ter trabalhado para grandes tecnológicas como a Amazon, a Apple ou a Microsoft gerou diversas críticas, inclusive a do governo de França. A economista entendeu que não iria ter o apoio unânime para trabalhar e desistiu.